Pois é, gente, essa receita desse mamão que eu vou fazer hoje, ele surgiu, o mamão, daqui, ó, tá vendo? Tava cheio de mamão. Esse pé de mamão tava lá na rosa do deserto, atrás, naquela pilastra mais verde lá. Olha lá o toco dele, tá vendo? Eles estavam caindo e correndo o risco de cair em cima das rosas do deserto. Aí eu inventei de fazer uma coisa que eu vi na internet, que não, cortar no meio, pra sair a raiz. Aqui a gente só raspou, mas eu acho que já tava nascendo raiz, tá vendo? Aqui, ó. Eu acho que eu podia ter plantado ele nessa altura aqui. Mas aí plantei mais embaixo. Saiu uma raizinha pequenininha, pequenininha, mas saiu. Acho que isso aqui era a raiz também, não sei. Aí, agora é esperar pra ver se vai dar certo ou se ele vai morrer. Ah, mas é mesmo. É a raiz. Que legal, deu certo. Fiz mamão no sapatinho com carne moída e vou fazer hoje o doce. Mas deu foi trabalho pra tirar ele dali, hein? Só coisa da minha cabeça mesmo. Olha lá, tem até uma mãozinha lá. Vou pegar depois. Olha como ele tava grande. Deu trabalho. Tava altíssimo. E eu não queria perder. Então, eu tentei fazer isso. Eu acho que é um tipo de molboquinha. Agora é esperar pra ver se deu certo. Vou deixar de molho no bicarbonato por uma hora. Ralei nesse ralador aqui. E vou usar o adoçante. Deixei de molho no bicarbonato. Coloquei água até cobrir e deixei de molho. Escorri, lavei e agora vou passar pra panelinha. Eu vou colocar duas xícaras do adoçante. Se é que vão dar duas xícaras do adoçante. Vou colocar água até cobrir. Vou deixar ferver um pouquinho. Já comecei a colocar o adoçante ali. Mas vou deixar abrir a fervura pra depois colocar o adoçante. Deixando cozinhar um pouquinho. Vou deixar abrir a fervura. Escorri a primeira água. E agora coloquei mais água. Coloquei o adoçante e o cravo. Quem quiser pode colocar um pouquinho mais de adoçante. Eu coloquei uma xícara e meia. Porque estava no finzinho o meu adoçante. Mas eu acho que duas xícaras de 200 ml fica bom. Pra aquele tanto de mamão que vocês viram que eu não medi. Mas foi um mamão pequeno. Ó. Tá vendo que delícia? Doce espelho. Mamãe fazia. E chamava de doce espelho. Ficava muito mais gostoso. Porque era com açúcar, né? Espelho. Porque ele fica, ó. Transparente. Ó. O dela ficava verdinho. Esse tá mais pra maduro do que pra... Verde. Ó. Tá uma delícia, gente. A caldinha. Hum. Muito bom. Podem fazer. Que fica uma delícia e é fácil. Viu? Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus.